Chutei o balde pra bem longe porque eu tô pra negócio Avistei uma danada do jeitinho que eu gosto Aí novinho eu falo isso porque eu posso Aí novinho eu falo isso porque eu posso Faz a posição pra mim, faz a posição pra mim Que é sequência do Fica de 4 pra mim que eu boto tira e empurrição Fica de 4 pra mim que eu boto tira e empurrição Fica de 4 pra mim que eu boto tiro e empurro Vai de ladinho, joga essa raba Sei que tu gosta, novinha treinada Vai de ladinho, joga essa raba Sei que tu gosta, novinha treinada Fica de 4 pra mim que eu boto tiro e empurro E saco, e saco, e saco, e saco, e saco Fica de 4 pra mim que eu boto tiro e empurro E saco, e saco, e saco, e saco, e saco, e saco Oi GG! Maestro dos fluxo caralho! Chutei o balde pra bem longe porque eu tô pra negócio Avistei uma danada do jeitinho que eu gosto Aí novinho eu falo isso porque eu posso Aí novinho eu falo isso porque eu posso Faz a posição pra mim que é sequência do Poco, 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 Poco Fica de 4 pra mim que eu boto o tiro e empurro e saco Fica de 4 pra mim que eu boto o tiro e empurro e saco Fica de 4 pra mim que eu boto o tiro e empurro e saco Vai de ladinho, joga essa raba Sei que tu gosta, novinha treinada Vai de ladinho, joga essa raba Sei que tu gosta, novinha treinada Poco, 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 Poco E só cup, tu gosta, Toco, 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 Tocoo